Continuando então aqui com o nosso estudo de telas, né, estamos analisando aqui alguns modelos de telas para nós abrirmos as ideias para construirmos as telas do nosso ERP, nós temos esse Flutter Week Kit, tá, estamos no GitHub, inclusive aqui no GitHub se você procurar aqui por Flutter, você vai achar tanta coisa, né, que de repente você vai passar aí semanas para analisar, tá, tem muita coisa interessante já desenvolvida pela comunidade aqui. Esse usuário aqui, ele costuma postar algumas coisas bem interessantes, dentre elas ele postou esse Flutter Week Kit, tá, até ele diz lá, o objetivo desse projeto é fornecer uma coleção de aplicações reais do mundo real, né, em termos de interface para o usuário, interface gráfica, tá, e aqui embaixo nós já temos um print screen, de algumas partes da aplicação, e não é coincidência, né, que essa aplicação se pareça bastante com aquela que nós mostramos para você, quando nós revelamos que íamos utilizar o Flutter para o Teros TRP Fênix, né, nós baixamos essa aplicação, fizemos algumas adaptações e criamos aquele vídeo para você ver, tá, então o que você vai fazer? Você vai também baixar essa aplicação, ok, e vai dar uma olhada nela, né, se for possível, tente alterá-la, tá, só se for possível, só se você se sentir à vontade para isso, não é um exercício obrigatório. Eu vou mostrar para você então as alterações que nós fizemos, né, então é essa aplicação aqui, ó, eu alterei o ícone, já coloquei Teros TRP, alterei o splash screen dela para aparecer o logotipo da Teros TRP, né, nós fizemos isso aqui apenas para apresentar para vocês, né, essa aplicação no início lá do treinamento, é, mostrando que o ERP ia ser feito com o Flutter, nós rodamos a aplicação no celular, rodamos para desktop, ela também pode rodar para web, inclusive ele tem um repositório dessa aplicação para rodar para web, tá certo? É, e as adaptações que nós fizemos foram as seguintes, né, nós colocamos aqui alguns possíveis módulos, tá, alteramos as telas, alteramos as descrições dos módulos também, e quando nós entramos aqui nas opções, por exemplo, cadastros, nós mostramos algumas características de como poderia ser a aplicação, né, Então, por exemplo, aqui, quando o usuário, ele entra em cadastros, ele vê os vários módulos do cadastro, né, pessoa, colaborador, CEP, cidade, unidade, lá seriam os vários módulos do cadastro. Então, nessa aplicação aqui, nesse modelo, nós não começaríamos com um dashboard, né, nós começaríamos com, oferecendo o usuário os módulos da aplicação, tá, não começaríamos com um drawer, mas os módulos seriam apresentados dessa forma, daí o usuário seleciona o módulo, dentro do módulo nós fornecemos para ele as opções daquele módulo, né, as telas daquele módulo, e logo embaixo, aí sim, pode ter aqui um dashboard, né, pode ter algumas informações relacionadas àquele módulo, olha que interessante, né. Nessa tela aqui, nós não temos um drawer, mas seria interessante que tivesse, tá, podemos trabalhar com este modelo aqui. Voltando, então, dentro dessa NFE, nós temos a tela de login, tá, poderíamos utilizar este modelo, né, para desenvolver a tela de login, tem, então, o logotipo ali da empresa, o usuário e a senha, né, e poderíamos ter a opção aqui do usuário informar o seu, a sua digital, né. Voltando, então, em contas a pagar, nós temos aqui o OTP, que seria aqui a One Time Password, né, aquela senha que o usuário recebe uma vez, né, para entrar na aplicação. Então, eu vou fornecer aqui um número qualquer, clicar em receber OTP, então, normalmente, o usuário recebeu aí o OTP no seu celular, ele informa aqui, quatro dígitos no caso, clica em login, e entrou, né, obteve acesso, tá, então, é uma senha que é fornecida apenas uma vez e pronto. Em determinados momentos, nós podemos precisar desse recurso na aplicação, tá. Vamos voltar aqui, então. Nesse contas a receber, nós podemos ver aqui uma espécie de blog, né, tem aqui, é, os, como se fosse, os artigos, com os comentários, os likes, né, nós poderíamos adaptar isso daqui para notícias da aplicação, né, então, se você quer entrar em contato direto com o teu usuário final, enviando notícias, novidades, né, sobre aquela aplicação, você pode ter algo parecido no teu ERP. Não necessariamente nós teremos isso daqui, é apenas uma ideia, tá. Veja que aqui eu já tenho o drawer, né, e esse drawer que veio nessa aplicação, ele é bem legal, tá. Ele tem aqui o logotipo, tem os dados da empresa e aqui ele fornece as opções de navegação, com ícones, numa fonte interessante, tá. Pode usar algo assim, tá, então, tem esse drawer, tem aquele drawer do Invoice Ninja, que também é muito legal, tá. Vamos ver qual é o que nós vamos utilizar, né, qual nós vamos selecionar, ou qual ideia nós vamos pegar para construir o nosso, tá. Melhor falando, em compras, nós temos aqui a opção para informar dados do cartão, então, aqui a gente já tem a visualização de como poderia ser um formulário, né. Temos um placeholder, que é esse hint aqui, ao clicar nele, esse placeholder, ele se transforma no label desse edit, tá, digitei aqui, já posso partir para o próximo campo, ele já tem os tamanhos que são permitidos naqueles campos ali, né, então, é uma ideia para nós construirmos os nossos formulários, esse daqui, tá bom. Voltando, então, em vendas, nós temos aqui um outro menu, né, esse aqui é mais feio, aquele menu que nós apresentamos no começo, o primeiro é bem legal, esse daqui é mais pobrezinho, né, então, provavelmente será descartado de cara esse daqui, mas é uma opção, tá, é, mas muito do gosto, né, tem pessoas que gostam dessa forma, né, e vai dizer, não, eu gostei, foi desse, vou usar o menu dessa forma aqui. Legal, temos, dentro de Gégeu, nós temos aqui algumas opções que poderiam ser as configurações da aplicação, os setinas, né, e, finalmente, aqui em loja virtual, nós temos, de fato, uma pequena loja virtual, tá, onde você clica no produto, ele traz aqui os detalhes do produto, né, tem a lista de desejos, tem o pagamento, tem o carrinho, podemos pegar isso daqui como padrão para a loja virtual que nós vamos construir, tá. Legal, então é isso, né, novamente, baixa esse código dessa aplicação e tenta executar essa aplicação no teu dispositivo para ver se você consegue fazer isso, né, a aplicação não vai ser essa aqui, que você está vendo, porque essa aqui nós alteramos, né, você vai baixar, então, daqui, do GitHub, tá, e se você quiser, né, você pode ir direto na Google Play e pode baixar de lá, tá, daí a aplicação que você vai ver é essa aqui, certo, não, essa aqui nós alteramos aqui como um protótipo só para apresentar para vocês uma ideia, né, do T2S TRP com o Flutter, tá, que nós fizemos lá a primeira aula de apresentação do Flutter, tá bom? Então é isso, ou baixa, né, ou vai na Play Store e instala no teu celular, que, no caso, essa está disponível apenas para o Google, né, infelizmente o nosso colega aqui não colocou essa aplicação para a loja da Apple. Então se você tem aí o Android, você pode se beneficiar e já baixar e dar uma olhada na aplicação na original, né, na aplicação original não é essa que eu apresentei para você aqui agora que nós alteramos, tá? Depois disso, né, você analisar as aplicações que nós mostramos nessas últimas aulas, você pode vir aqui no GitHub, no GitHub, e procurar por Flutter, tá, procurou por Flutter, você vai encontrar os repositórios relacionados a Flutter, você pode navegar por esses repositórios e de repente você acha também ideias interessantes para o seu próprio ERP, né, pois nós vamos construir o ERP para o treinamento, você vai se aproveitar do código e das ideias, no entanto, você vai construir o seu próprio ERP, então se você tiver ideias para o seu próprio ERP, vai ser melhor, né? Eu coloquei Flutter, ele procurou dentro do repositório onde eu estava, se você quiser procurar em todo o GitHub, você clica aqui, aí sim, ó, tem 68 mil repositórios do Flutter, né, você pode restringir a busca, né, por exemplo, ah, eu queria buscar apenas por formulários, você coloca Flutter Forms, aí ele traz 220 repositórios, ah, eu queria só animações, busca por Flutter Animations, e ele vai buscar apenas os repositórios relacionados àquilo que você está filtrando, tá? Então é isso, tem um trabalhinho agora para você fazer, esses exercícios que foram passados nessas últimas videoaulas, né, para que você abra a mente as ideias, né, para as telas que aí virão, né, tanto para o treinamento, como para a sua própria aplicação que você vai desenvolver.